Devagar a cidade vai acordando, menos veículos nas ruas, segurança reforçada, comitê olímpico discreto, muita gente trabalhando, a expectativa de ver a tocha olímpica em solo cachoeirense ainda divide opiniões. Só para atrapalhar o povo a trabalhar, atrapalhar o povo a colocar os carrinhos em quem tem, e tem gente que vai ter que sair cedo do emprego para poder ir embora, para não perder o horário de ônibus, que os ônibus agora nem aqui vai atravessar, rapaz. Olha, é um absurdo, um absurdo mesmo, não sei o que essa gente pensa. Tem um lado positivo, cachoeiro hoje é uma data única, então cachoeiro hoje é o cedo do mundo, então nós temos que entender, dá alguns transtornos, inclusive para a gente aqui no táxi, as compensações, os hotéis estão todos cheios, cachoeiro, está sendo elevado o nome de cachoeiro. Polêmicas à parte, é aqui na linha vermelha, próximo à antiga estação de trem de cachoeiro de Itapemirim, que centenas de pessoas poderão ver a chama olímpica, uma oportunidade rara, pela primeira vez no Brasil. É a primeira vez a tocha no Brasil, é a primeira vez a tocha na América do Sul, então assim, é um momento realmente imperdível, fico arrepiada só de imaginar essa tocha aqui, eu espero que o Espírito Olímpico pegue todo mundo e que todos participem, vejam a tocha, cheguem na janela da sua casa, enfeite suas fachadas de verde e amarelo para ver a tocha passar, que vai ser muito legal. Durante um dia, cachoeiro de Itapemirim, sul do Espírito Santo, se transformará na capital do mundo, porque o revezamento da tocha olímpica acontece aqui na cidade. E também está reservado ao público que vier aqui à linha vermelha, um espetáculo de som e luz, graças à alta tecnologia. Esta é uma das duas carretas que está circulando o Brasil durante os eventos de revezamento da tocha olímpica. Elas vieram do Canadá e garantem alto impacto de som, luz e imagem. Se dezenas de pessoas se desdobram aqui, bom também se desdobrar no comércio e prestação de serviços. A chama olímpica aquece a economia local por onde passa. Sabemos que os bares, os hotéis, os restaurantes estão recebendo uma carga acima da média normal. Então há todo um impacto na prestação de serviço, nós temos aí a questão dos próprios ambulantes que estão tendo aqui uma oportunidade de negócio durante o evento. E nós temos os turistas que estão vindo para cá para assistir a passagem da tocha.